Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Filhos e filhas, é chegado aquele momento especial de falarmos um pouquinho com Deus. O dia vai terminando, é momento de agradecer, de louvar, de pedir e de entregar, como foi a sua terça-feira. Jesus muitas vezes tinha necessidade de estar a sós com o Pai, e para isso Ele subia a montanha para passar momentos em oração. Por isso eu te convido a também agora fazer desta oração a Tua montanha, o Teu monte santo, para rezar junto ao Pai. Iniciemos a nossa oração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E no início da nossa oração, nós queremos pedir a Deus perdão pelas faltas cometidas ao longo do dia que tivemos. Por isso eu convido você a rezar comigo um trecho do Salmo 50. E agora, no silêncio do teu coração, peça a Deus o perdão. Deus todo poderoso e misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Amém. E hoje, meditamos o Salmo 36. Não te irrites com as obras dos malvados, nem invejes as pessoas desonestas. Eles murcham tão depressa como a grama, como a erva verdejante secarão. Confia no Senhor, confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele, confia nele, e com certeza ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz, e teu direito como o sol do meio-dia. Repousa no Senhor e espera nele. Não cobisses a fortuna desonesta, nem invejes a quem vai bem na sua vida. Mas oprime os pequeninos e os humildes. Acalma a tua ira e deponha o teu furor. Não te irrites, pois seria um mal a mais. Porque serão exterminados os perversos, e os que esperam no Senhor terão a terra. Mais um pouco e já os ímpios não existem. Se procuras, seu lugar não acharás. Mas os mansos herdarão a nova terra, e nela gozarão imensa paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura breve do profeta Ezequiel Eu mesmo apacentarei minhas ovelhas, e as farei repousar. Procurarei a ovelha perdida Reconduzirei a ovelha desgarrada Enfaixarei a ovelha machucada Fortalecerei a ovelha doente E vigiarei a ovelha forte Medite por alguns instantes sobre a palavra proclamada Obrigado Senhor Porque és o nosso bom pastor É o Senhor quem nos apacenta É o Senhor quem nos conduz É o Senhor quem nos faz repousar É o Senhor quem nos procura Quem nos reconduz Quem cuida de nossas machucaduras Quem nos fortalece É o Senhor que vigia sobre nós Bendito sejas Senhor nosso Deus E agora Convido você a fazer comigo esta oração de entrega E agradecimento ao Senhor O Padre reza E você vai repetindo as palavras desta oração Meu Pai Agora que as vozes silenciaram E os clamores se apagaram Aqui Antes de dormir Minha alma se eleva a Ti Para dizer Creio em Ti Espero em Ti Amo-Te Com todas as minhas forças Glória a Ti Senhor Deposito Nas Tuas mãos A fadiga A luta As alegrias Os desencantos E tudo que ficou para trás Se os nervos me traíram Se os impulsos egoístas me dominaram Se dei lugar Ao rancor Ou à tristeza Perdão Senhor Tem piedade de mim Se fui infiel Se pronunciei Palavras em vão Se me deixei levar Pela impaciência Se fui um espinho Na vida de alguém Perdão Senhor Nesta noite Não quero me entregar ao sono Sem sentir Na minha alma A certeza Da Tua misericórdia Senhor Eu Te agradeço tanto Ó meu Pai Porque o Teu amor O Teu cuidado Me acompanharam Todo esse dia Envia O Anjo da Paz A minha casa Acalmai os meus nervos Sossegai o meu espírito Aliviai As minhas tensões Inundai o meu ser De paz E serenidade Velai por mim Pai querido Enquanto eu me entrego Confiante Ao sono Como uma criança Que dorme feliz No aconchego Dos Teus braços Em Teu nome Senhor Descansarei Tranquilo Amém E agora Vamos rezar juntos A oração do Anjo da Guarda Pedindo que por esta oração O Teu Anjo da Guarda Esteja contigo Velando A Tua noite de sono Rezemos juntos Santo Anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a Ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarda Me governa Ilumina sempre Amém Querido filho Querida filha Chegamos ao final Da nossa oração da noite E nesse momento Uma vez mais Eu estendo as minhas mãos Como sacerdote Para rezar por você E invocar sobre você A bênção de Deus Oremos Iluminai Senhor esta noite E fazei-nos dormir Tranquilamente Para que em Vosso nome Nos levantemos alegres Ao clarear do novo dia Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria O Senhor Todo-Poderoso Te conceda Uma noite tranquila E um sono Abençoado Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Encerremos o nosso dia Louvando A bendita Mãe de Jesus E nossa Mãe Com o canto Da Salve Rainha Salve Rainha Mãe de Deus É Senhora Nossa Mãe Nossa Doçura Nossa Luz Doce Virgem Maria Nós a Ti clamamos Filhos exilados Nós a Ti voltamos Nosso olhar confiante Volta para nós Jesus Oh Mãe Teu semblante De amor Dai-nos Teu Jesus Oh Mãe Quando a noite Passar Salve Rainha Mãe de Deus És auxílio Do cristão Oh Mãe Clemente Mãe Piedosa Doce Virgem Maria Mãe de Deus Nós a Ti clamamos Filhos exilados Nós a Ti voltamos Nosso olhar confiante Volta para nós Oh Mãe Teu semblante De amor Dai-nos Teu Jesus Oh Mãe Quando a noite Passar Salve Rainha Mãe de Deus Deus És auxílio Do cristão Oh Mãe Clemente Mãe Piedosa Doce Virgem Maria Mãe Mãe Toc Virgem Mãe Mãe Deja Deja Mãe L